Olá pessoal, bem-vindos a este vídeo tutorial da Gold Air Taxi da aeronave Pilatus Papa Charlie 1 no 2. Aqui quem fala é Rodrigo Figueiredo, presidente da companhia. Neste vídeo tutorial nós falaremos de todos os instrumentos e das suas principais funcionalidades. Vamos lá? Vamos ao pedestal da aeronave agora, teclando Shift 8 conforme nós aprendemos no vídeo anterior ou no atalho logo abaixo vertical speed. Nós temos aqui as luzes dos instrumentos para voos noturnos e luzes da cabine. A indicação de 3 luzes verdes no trem de pouso significa que ele está abaixado e travado. Logo à direita aqui nós temos a manete do trem de pouso. Aqui nós temos a manete de potência, potência full, máxima, idle na marcha lenta e para baixo no reverso que nós acionaremos nos procedimentos de pouso. A direita da manete de potência nós temos aqui a mistura da aeronave, toda para cima mistura rica para os procedimentos de decolagem e pouso, ground idle mistura pobre e toda para baixo na posição cutoff, ou seja, corte de combustível para os motores. Conforme nós vimos anteriormente, nós temos aqui a alavanca do flap, flap 0, flap 15, flap 30 e flap 40. Acima nós temos o estabilizador do trem, para baixo, para cima. Aqui a temperatura da cabine. Logo aqui nós temos o autopilot do trem. E podemos fechar o pedestal no X. Vamos para o parking brake em shift 5 ou aqui no atalho logo à esquerda do nave 1 indicator. Parking brake set, ou seja, a aeronave está frenada. Nesta posição a aeronave está com calços fora. Logo abaixo nós temos o relógio ou cronômetro da aeronave. Podemos dar o start aqui. Em alguns procedimentos será necessário. Podemos fechar no X. Agora vamos para o overhead, teclando o shift 4 ou no atalho logo aqui no canto superior direito. No overhead nós temos várias informações, como por exemplo, teste de lâmpadas, teste de fogo. Todas as luzes da aeronave. Luz de táxi, landing lights, wing lights, que é na ponta das asas. Nave lights, luz de navegação. Strobe lights, beacon, recog, que é a luz da frente da aeronave. Luz de logo marca, fuel pumpers, que é para o procedimento de acionamento, que são as bombas de combustíveis. Para estartar o motor na hora do acionamento. Inginition, auto ou on, para o acionamento também. Temos aqui a amperagem da aeronave, no momento. Posição do gen 1 e gen 2. Bateria, external power, avionics 1 e 2. Não essencial, na posição on ou auto. Inversor de bateria para o gen 1 ou bat. Standby bus on, off. Aqui nós temos todas as categorias de anti-ice, do piloto e da aeronave. Propiler anti-ice, que é o anti-ice da turbina, dos motores. Separator switch, inercial, probe heat ou pilot heat. Aqui é o sistema de refrigeração da aeronave. Avisos de não fumar. Avisos de atar cinto. E aqui, master power. Bom, e por último, não menos importante, vamos falar sobre o painel do rádio. Shift 6, ou no atalho aqui à direita do painel dos instrumentos. Perceba que todos os instrumentos do rádio estão desligados. Para ligá-los, aqui nós temos a com 1 e logo abaixo, com 2. Liga a com 1 e a com 2. Aqui em cima nós temos para escutar a com 1. Vamos ligar aqui também, está desligado. Ligado. Aqui eu seto para escutar a com 1 ou escutar a com 2. Aqui eu seto para falar na com 1 ou falar na com 2. Aqui eu posso setar para escutar tanto a com 1 quanto a com 2. Porém, falar, eu consigo falar apenas em uma com. Seja na 1 ou na 2. Com 3 é inabilitado, não tem com 3 nesta aeronave. Aqui nós temos a sensibilidade do microfone e do fone de ouvido. Sensibilidade height, ou seja, alta ou low, baixa. Aqui nós temos o botão de mutar o microfone e mutar o áudio, ou seja, você não ouvirá nada e nem falará nada. Aqui nós temos o nave 1 e nave 2, para escutar o código morse do nave 1 e nave 2. DME, ADF, aqui para escutar os avisos da tripulação. Logo abaixo nós temos aqui com 1 e com 2, conforme dito. Para mudar a frequência da com 1 e com 2, basta girar o topo. Aqui no canto inferior, abaixo, nós vamos rodar os decimais. Vamos botar aqui na Unicom Brasil, 4, 5. E no canto superior, nós rodamos os primeiros dígitos. 1, 2, 3, decimal, 4, 5. Na posição que ele está freglado abaixo, ele está na posição stand-by. Então, nós clicamos aqui e jogamos ele para a posição 1, 2, 3, decimal, 4, 5, em cima, que ele está na posição ativo. Agora, para setar o nave 1, basta clicar no centro, que automaticamente a barra de diretiva desce. E aí, a gente, o raciocínio é o mesmo, na parte de cima, setamos os primeiros dígitos e na parte de baixo, os decimais. Depois que estiver setado na frequência correta, jogue da posição stand-by para a posição ativa. Você também pode clicar aqui para maximizar o instrumento. E logo abaixo, nós temos a com 2, que é exatamente a cópia da com 1. A gente pode setar aqui a frequência da com 1. Joga da posição stand-by para ativo. Clica ao centro, para que a barra indicadora desça, para setar o nave 2. Setemos o nave 2, jogamos da posição stand-by para ativo. E está configurado com 1 e o nave 1, com 2 e o nave 2. Abaixo, nós temos aqui um instrumento do ADF. Para ligar, basta clicar aqui. Aqui nós setamos os dois primeiros dígitos. Vamos colocar 330 no ADF. 330. E abaixo, as casas decimais. Jogamos da posição stand-by, que está à direita, para ativo ou à esquerda. Clicando aqui ao centro. 330 ADF ativo. Aqui nós temos o GPS, que nós não vamos utilizar. Portanto, podem deixar desligados ou ligado a título apenas de referência. Portanto, esses são, então, os nossos instrumentos do painel do rádio. Para fechar, podemos dar um Shift 6 ou no X. É isso aí, pessoal. Esse segundo tutorial apresentou a vocês os principais instrumentos do Pilatus Papa Charlie 1 no 2 e suas funcionalidades. No terceiro vídeo tutorial, nós executaremos todo o procedimento da aeronave, desde o acionamento até o pouso no destino, seguindo o checklist da Gold Virtual Airlines. Um grande abraço e até lá! Um grande abraço e até lá!